Fala galera, Farramun de novo com vocês e vamos de volta com Dungeon City. Bom, né? Tamo naquele fatídico lugar que foi onde eu morri da outra vez. Desta vez, não que da outra eu não tenha planejado isso, mas desta vez pretendo lutar com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de inteligência aqui, fazer o negócio render um pouco mais, pelo menos é a intenção. Só preciso prestar atenção, creio. Eu acho que eu vou fazer passo a passo, bonitinho, já vou chamar os bichinhos aqui, todo mundo vai estar com o seu, cada um vai estar com a sua habilidade que vai ser necessária, isso aqui vai lutar os bichinhos. Você já chama esse bicho chato aqui também, até porque esses bichos provavelmente logo depois que eu fizer o... Depois que eu lurar os coisas, eles vão me atrapalhar, eles vão entrar na frente de todo mundo em batalha e não vou querer nem saber. Poxa, eu tô errando tudo já. Pronto, um deles, vamos trazer. Um por um, novamente, sem pressa. Não me afobarei nessa parte, inclusive gostaria de conseguir... Deixa eu ver... Porque eu quero ver se já vem uns do outro lado pra cá. Enquanto isso, deixa eu pegar... Opa! Não esperava por esse. Tá, um dos... Eita, peraí, peraí, peraí. Tá, um dos bichos do outro lado tinha vindo pra cá. E agora eu já mato esse aqui que tava escondidinho. Health Potions... Isso aqui é o que mesmo? Tá, alguns bichos que estavam do outro lado vieram pra cá, o que é ótimo. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou setar o posicionamento, o Kroduk... Tá, o Kroduk vai ficar livre no posicionamento dele. Deixa eu mandar o resto pra cá. Peraí. Todo mundo mais ou menos perto. Não tem muito o que fazer de diferente. Beleza. Então, aqui, eu vou usar o Mago, como sempre, pra adorar os bichos à distância. Tá vindo um deles. Eu acho que eles tomam o Agro direto do meu Mago. Tá, tudo bem que eu não tinha planejado direito esse pedaço. Eu realmente esqueci desse pedaço. Que viriam alguns bichos meio fortes e que eu deveria tomar cuidado com eles. Tá, sessenta e pouco. Não, não tem porquê. Aí, agora, o problema todo que aconteceu da outra vez. Isso daqui é um peite. Tem um monstro dos fortes lá. Deixa eu ver se eu saio, se ele sai. Não. Tá, eu vou ter que abrir o lugar pra ele sair. Já que é esse o caso, deixa eu ver se eu dou mais um peite. Eu acho que não dá pra dar mais peite nos bichos que estão lá tão facilmente. Então, e como aquele bicho que tá ali dentro é forte, esse cara aqui não deveria estar com a cura, não. Pode ser isso aqui. Curodook é contigo, brother. Vou chegar aqui perto, o bagulho vai abrir. Ou não. Tem um bicho muito forte ali dentro. Por que ele não tá vindo? Bom, eu não sei o porquê ele não tá vindo. Já aproveitando que ele não tá vindo, eu vou lurar o resto dos bichos. Cadê minha bombinha? Olha lá. Joga a bombinha lá. Joga a bombinha ali. Pronto, aí a gente recua. Todo mundo feliz. O Curodook não quer nem saber de ajudar quando não é ele que faz o lure. Ele fica chateado. Ah, beleza. Então, o que que eu vou fazer agora, assim que esses killbots morrerem? Pera. Olha, o Curodook não queria nem saber. Aí, de repente, olha onde ele tá. E é assim que os problemas são causados. Quando o Curodook ignora o que ele deveria fazer e avança sozinho. Eu tenho que trazer esse bicho pra bem perto, pra ele tá no alcance de todo mundo. Tá, tá todo mundo atacando. O Curodook tava tranquilo. Nossa, quando é assim foi fácil. Aí, agora eu vou por aqui. Vou enviar todos eles. Agora que não tem mais o bicho aqui, que foi o que me deu ruim da outra vez. Porque o bicho me flanqueou lindamente. Eu vou avançar de boa. Isso aqui é uma nossa chama? Não. Com o Curodook tankando do jeito que ele tá, eu tenho um certo tempinho pra reagir. Aquilo ali é um lança-chamas. Eita, porra! Por que que o bicho virou no... Tá feio de evoluir. Mas eu não entendi por que que ele virou o agro. Mas tudo bem. Acontece. Tava esperando que uma hora o agro do jogo fosse ficar um pouco mais esperto também. Não, não, não. Não vou reclamar disso, não. Vamos lá. Deixa eu ver o que que tem pra cá. Que aparentemente esse mapa é infinito. Tá, deixa eu... Isso eu tô num de três caminhos, mano. Isso aqui é uma ruína. Cara, eu tô num de três caminhos e parece que tem... Parece que eles estavam escavando essa ruína. Eles, os goblins. Talvez então, isso que tá construído aqui, não seja coisa dos goblins. Os goblins tenham roubado isso de alguém. Ou não. Deixa eu mandar todo mundo de novo. Porque eu acho que toda hora que eu mando eles trocarem de magia, o negócio dá ruim. Eu tô sem o Samuels, inclusive. Agora que eu lembrei. Eu vou mandar todos eles atacarem um. O Merrick ter dado esse passo aqui, foi pior do que péssimo pra mim. Mas tudo bem, eu vou dar um jeito. Outro deles resolveu atacar meu grupo. Ô demônio! Tá, deu bom. Deu bom. Deu pra segurar. Eu não sei porquê. Eles estão meio revoltados com o... E o Krodok não quer nem saber, mano. O Krodok tá meio que se foda. Mas eles estavam trocando de agro. Tipo, pela primeira vez. Porque eu tô achando que isso aqui é o caminho principal já. Tá todo mundo bem, tá todo mundo tranquilo. Vamos avançar. Gostei disso aqui? Não. É uma... Casa de banhos antiga? É isso? Tem uma caixa. Algum staff foda. Vem pra cá você, então. Tem espaço? Tem, tem. Deixa eu ver o que o Krodok pegou. Pegou essa foice. E essas botas. Essas botas são boas. Não acho que ninguém além dele teria a força necessária pra usar as botas. Mas fazer o que, né? E o staff? Seis de armadura. Diminui o dano à distância. É, eu acho que o Andiemos vai usar esse staff, talvez. Continue você na frente, produto. Só pra gente evitar mais problemas. Aparentemente não tem mais nada aqui. É só essa casa de banho antiga mesmo. Apareceu esse machado. É, exatamente. Eles meio que estão escavando esse lugar, parece. Eu não vi nenhuma alavanca escondida pra nenhuma área secreta. Então, acho que tá de boa. Deixa eu só pegar isso aqui e a gente vai embora. O único lugar que parecia ter alguma coisa, parece ter alguma coisa escondida. É pra cá, mas eu acho que não. É só cenário quebrado mesmo. É só cenário mesmo. Tipo, não tem nada ali. Então, tipo, sei lá. Eu sempre fico bolado que eu acho que pode ter algumas coisas escondidas nesses cantos. Mas ainda assim, estranho. Eu não sei se são ruínas goblins antigas e os goblins só estão tentando recuperar o lugar. Ou se os goblins são simplesmente essa civilização um pouco mais avançada. Muito mais com características industriais do que qualquer coisa. E eles estão explorando algum lugar que não é exatamente assim. Mas, enfim. Vamos continuar avançando. Deixa eu ver como estamos aqui. Tá até alguma coisa brindendo pra lá. Killbots. Eu tô preocupado não é com os killbots, não é com essas porcaria, não. O que me preocupa são os lança-chamas. Os lança-chamas são muito preocupantes. Deixem-me posicionar todos. Tá, rolou uma treta ali atrás, mas o Merrick tá lá perto. Tá, ele tá cuidando aqui. Nossa, quanta magia. Vai dar bom, vai dar bom. Os killbots, eles dão muito dano. Será que uma hora dessa eu vou poder sumonar um killbot? Isso seria legal. Tem mais um goblenzinho aqui. E nesse lado aqui não tem mais nada. Eu vou só pegar as caixas aqui e a gente já avança. Eu acho que essa, como eu tinha falado outra vez, essa porta aqui vai ser ligada com uma das outras do outro lado. Então, tem esse detalhe. Eu talvez não precise dar 100% da volta. E tem um robô? Não? Tá, tem um killbot ali e tem mais alguns helicópteros daqui. Eu vou nos helicópteros primeiro. O que eu acho que vai dar bom. Tá, tem mais dois killbots e uma porta ali. Traz eles pra cá, Kuro. Do que que o alcance dos helicópteros é ridículo de grande. Tá. Essa porta aqui parece as portas que eu entrei pra esse lugar. Então, talvez eu devesse ter explorado do outro lado primeiro, mas eu não tinha como saber. Então, a gente vai explorando um por um. Uma hora dessa dá bom. Ali também tem outra porta. Ai, demônio, velho. Todos os lugares se parecem o mesmo. Pé no saco, velho. Pronto, mata o killbot, mata isso aqui. E eu vou ter que abrir as duas portas. Não tem que sair. Eu ia falar pro Merrick curar ele. O Merrick já fez o serviço. Ó, temor. Ai, tem uma bosta de um killbot aqui ainda. Tá, deixa eu abrir as portas e ver o que que vai ter. Tá, já temos de cara um igniter. Deixa eu colocar minha galeris aqui. E já, já eu vou sumonar os bichos de novo. Justamente o Merrick que tinha ficado no alcance. Vamos lá, Crotouque. Os bichos dão muito dano. A gente tem que tomar cuidado. Nice, avançou. Mano, esse lança-chamas é muito forte. Eu não precisava tomar aquilo de graça, tá? As duas portas são pro mesmo lugar. Eu acho que o lugar que eu chegava na hora que eu entrava aqui é aquele lugar ali. Então, deixa eu fazer uma coisa. Pega esse cara aqui. Deixa ele pegar os itens. Tá, o Crotouque. Agora você, Glower. Phaedrael. Andemos. Tanto que agora eles estão perto o suficiente da mula pra ela não estar mais de outra cor. Aqui, deixa eu só explodir tudo aqui. E agora, Summona o Darkling. Você Summona o Gremal. Você Summona o Furok. E aqui, eu vou pegar as bombinhas e vou jogar daquele lado lá. O Crotouque pegou agro em alguma coisa que eu não tenho ideia do que foi. Calma, gente. Calma. Tá, foi o... Tá, foi o... O Gremal que morreu. Não, na verdade, foi o Darkling. É, era muita calma nessa hora. Depois de um Darkling morrer. Você já deveria estar curando ele. Vamos lá, Crotouque. Faca! Eu ia portar. Não deu tempo, velho. Tá muito forte os bichos. E eu não posso deixar que o Crotouque morra. Eu deveria ter salvado antes de entrar nessa área. Cara, o Merrick morre uma vez a cada cinco segundos. É impressionante. E por causa da forma que eles pegaram o agro, eles estão tomando dano de todos os bichos. E eles não estavam revidando. Eu tô quase colocando esse aqui com a cura pra tentar segurar o Crotouque. Era pra ter pegado o agro só de lá. É, o Crotouque vai morrer, não vai ter saída. Os Summon são muito bons, cara. Mas na hora que eles resolvem pegar agro nas coisas, é um pé no saco. Porque eles saem andando igual uns idiotas. Tá, calma. O Crotouque tá de pé. Tá, calma. Tchau. 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 Eu tentei sair o máximo possível de onde está o Kroduk, para ver se ele não mora. Apesar da Phaedra eu querer ficar um pouco mais perto, eu estou tentando não matar o Kroduk. Porque eu acho, eu tenho quase certeza, que esse jogo só funciona enquanto a gente está próximo. Phaedra fica aqui, Glor fica aqui. E aí eu vou tentar puxar o Agro bem de leve. O foda é que o Kroduk, aqui, ele está regenerando. Só que eu acho que na hora que ele levanta, é instantâneo o Agro dos monstros nele. Tá, consegui pegar um, nice. Beleza. De alguma forma o Kroduk ainda não morreu. Vamos lá, eu estou tentando trazer mais deles para cá. Ah, e a bosta do Darkling ficou lá. Kroduk, 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 Kroduk aguentar vivo. Sem morrer de fato. Ele vai ficar só inconsciente. Tá, esse Golbot não quer vir, velho. O tanque está lá fora. Bom, vamos com cautela aqui. Infelizmente, eu não acho que o Kroduk vá sobreviver a tudo isso. Apesar que os bichos não estão com o Agro nele inconsciente. O problema é a vida dessa desgraça. Na moral, eu estou quase chegando lá perto para castar a Solence. Eu vou castar a Solence. Eu vou castar a Solence. Pronto, pegou o Agro. Tá, agora eu não vou mais castar a Solence. Eu sabia que ainda não era o suficiente para o Kroduk ter segurança, gente. Porque eu sei que tem mais uns 3 ou 4 helicópteros lá. Além do Blaster. O Blaster eu vou atacar com a Solence. Pronto, peguei Agro. Pronto, peguei Agro. Agora eu tenho que recuar porque o helicóptero está com o Target direto em mim. Está com muita calma nessa hora. O Kroduk está vivo, firme e forte, rapaz. Vamos continuar a Solence. Tá, menos outro. Calma. Deve ter mais uns 10 helicópteros ali, só isso. Tá, menos outro. Um, dois. Três helicópteros que estão com o Agro do Kroduk. Eu acho que eu já... Ai, buçanha. Não era para isso acontecer. Eu falo que se eu tomar um ataque de três de uma vez, eu não acho que eu aguento. Eu disse. Porém, o Darkling continua lá. O Kroduk voltou. Tô no jogo, tô no jogo. O meu personagem aumentou a força de alguma forma. Voltei para o jogo, voltei para o jogo. O Kroduk aguentou de alguma forma. Esse cara é muito foda. O Merrick, no entanto, como sempre, o Merrick morreu. O Merrick morre o tempo todo. Não tem muito o que fazer. Vou tomar mais cuidado. Ahn... Eu tenho hands aqui. E aí, Merrick? Vamos? Vai ficar sem buff, ô palhaço. Você tá com a tunica errada. Pronto, Merrick. Tá de volta. Tá tranquilo. Tá favorável. Pronto. Feliz. Gente, eu não creio que eu saia vivo disso. Eu realmente achei que ia dar ruim. Ahn... Vamos reequipar isso aqui. Kroduk, meu caro, você aguentou muito. Nossa, mano. O Kroduk aguentou absurdos. E agora, cada vez mais, eu tô percebendo que eu preciso, com certa urgência, de uma boa magia de combate. Porque as minhas já estão ultrapassadas. Novamente. Vamos lá, Kroduk. Ó, aqui provavelmente vai dar ruim. Tá? Outra porta é essa daqui, que eu poderia ter dado a volta e feito dois combates completamente separados, pra fazer o negócio dar bom. Então, o que eu vou fazer? Vou mandar o Kroduk pra cá. Todo mundo pra cá. Pronto. Só pra ter certeza que eles vieram. Vieram, vieram. Eu achei que aparecia alguma coisa nesses lugares. Talvez não. Eu tô tentando andar o máximo possível antes. Porque da outra vez que eu fui flanqueado, foi justamente assim. Eu não tinha verificado tudo. Aí, a hora que eu fui chegar no alcance pra verificar, o negócio deu ruim. Muito ruim. Porque eu fui flanqueado por um robô gigante. Bom, eu acho que isso não vai acontecer aqui, pelo visto. Tá mais um helicóptero, mais alguns Kill Bots, mas nada daqueles malditos dos lança-chamas. Ah! Não! Não vai acontecer aqui! Acabou de acontecer. Trazer todo mundo pra cá. Agora que eu já vi que tem os bichos aqui mesmo. E eles já se mostraram. Ai, cacete! Poxa Merrick, eu esperava mais de você. Vai lá, Crudute, eu sei que você aguenta. Pronto. Sobrevivendo. Tá mais um helicóptero, mano. Coisa irritante essas caixinhas de sapato voadora. Mais um. Tem mais 15 ali. E eu sei que dentro daquela caixa tem um tanque. Só vai, Crudute. Bom, já vamos reposicionar todo mundo. Pra fazer o próximo avanço. O Flower! Obrigado, né? É um blaster. É um blaster. Ali dentro vai ter outro tanque que eu não sei qual é. Mas é extremamente perigoso lidar com esses tanques. Porque eles podem simplesmente conseguir target no... Nos meus personagens por dano em área. Então, aí complica a minha vida. Vai lá, Crudute! Chega pertinho agora, Merrick. Eu vou summonar o bicho do Merrick. Não que adiante muito, mas eu vou summonar o Gremal. Eu estou tentando forçar esse Merrick a ganhar um pouquinho de força de combate. Mas está difícil. Aqui tem um helicóptero, dois helicópteros, mas não tem nenhum Igniter. Desde que saia um blaster daqui, e não um Igniter, eu acho que eu estou suave. Porque eu consigo esconder do blaster daqui. Enquanto eles pegam o agro dele em outro lugar. Aí, não tem erro. O meu Gremal está morrendo ali na frente. Merrick aumentou a inteligência. Finalmente, Merrick. É o mínimo. Relay, Crudute! Deixa eles botarem mana. Tá, estou vendo dois helicópteros e dois Killbots. Só para já dar o target deles logo, porque senão eles vão ignorar o Cruduke aqui. Esse bando de cara aqui é... É tudo um bando de cuzão, mano. O Cruduke vai lá, faz o serviço para eles e eles ignoram ele. Aí, beleza. Aqui o mando do Cruduke até lá. Vocês todos até esse lado aqui. Porque do outro lado tem caixas explosivas e eu sinto que eles não perderiam a oportunidade de pisar nessas caixas, né? Já viu como é essa, galera? O Blower aumentou a destreza. Se eu não me engano... Isso me dá... Ah, eles caíram de inteligência. É verdade. Na vez que eu peguei o lança-chamas, eles morreram. Tá, então isso aqui ficaria para o Merck, será? Acho que sim. Apesar que um de inteligência, amigo, é muita coisa. Deixa eu manter a inteligência mesmo. Explode as caixinhas. Aí agora uma parte que eu acho que vai ser muito chata. Eu acho, eu tenho certeza agora, que não tem como eu chegar aqui. Mano. Eu tenho que andar tudo de novo. Eu não tenho como chegar ali porque, tipo, eu teria que girar a ponte. E para isso alguém teria que ir até lá. Então, tipo, não faz diferença eu ir até lá com um deles ou ir até lá com todos eles. É a mesma porcaria. O jogo só quer me dar trabalho. Tudo bem que eu não sei porque eu estou vindo por aqui. Eu estou andando separado dos outros. Não gosto deles. Não sou amigo deles. Bom, já estão perto da Flair, que está aqui por algum motivo. Bom, Flair, acompanha. E aí agora, tipo, pelo menos isso. Eu acertei o lado que não era o principal. A gente deu uma volta completa por um lado desnecessário. E agora a gente vai pelo caminho principal. Beleza. Aqui é um lugar que eu lembro que tem aqueles bichos com metralhadoras nos braços. Os robôs mais fortes. Então, eu vou tentar... Troll, né? Troll. Eu vou tentar atrair eles aqui para perto e fazer eles morrerem ali antes de eu entrar em batalha. Obviamente, eu vou sumonar o Darkling. Darkling é um companheiro extremamente necessário. E agora a Hora da Verdade. Que eu não deveria ter feito ainda. Eu deveria ter feito isso daqui antes da Hora da Verdade. Mas como acabou de começar, eu acho que ainda dá tempo. Esse negócio de selecionar com o click, gente, é uma coisa TÃO estúpida. Tipo, é estúpida num nível tão diferenciado que eu me recuso a aceitar que isso faz sentido. Porque, tipo, eu não tenho como mandar um personagem meu para o meio dos meus outros personagens. Porque isso vai clicar e selecionar um dos meus personagens. Tipo, não faz sentido. Nossa, minha garganta hoje tá aquela maravilha, viu? Tá, o dano dessa porcaria é em área. O Kroduke! Não queria se mexer esse maldito. Tá, o dano dessa maldição é em área. Então eu vou ter que tomar cuidado com isso. Tem duas torres Tesla ali. Dois tanques que são blasters. Tá, tem blasters, mas tem o robozinho lança-chama. Pronto, atrai eles pra cá. A gente vem aos pouquinhos. Vou colocar todo mundo aqui bem na portinha. Ó lá. E aí a gente já vai pra cima desses bichos aqui. Level 35 de magia de combate. Nice! Eu ainda tenho que torcer pros Goblins droparem uma... Arma lança-chamas. Pera, deixa o Gremal morrer. Pra cá. E aí vocês vêm pra esse lado. Eu vou dividir eles pros... Malditos Goblins com lança-chamas não terem targets em todos os meus personagens. O Kroduke se sacrifica como sempre. O Merrick de alguma forma conseguiu receber o target. Acabaram as potes do Kroduke. Isso vai dar muito ruim. O problema é que minhas potes estão todas na Flare. Fudeu. Nossa, pera aí. Pera, 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 pera. Todos tem que correr, porque os caras viraram na minha parte. Tá, quem ficou foi só o Darkling. O Darkling não é problema. Como os caras viraram na parte, eu não podia deixar eles lá. Aí agora eu aproveito pra pegar as poções e passar pro Kroduke. Eu acho que eu vou precisar comprar mais um bando de poção de vida. As poções de mana que eu achei que seriam mais necessárias não estão sendo. Porque o Coisa não tá conseguindo fazer o serviço dele. Tá, o Darkling morreu. O Kroduke vai com tudo pra cima deles. Agora a galera volta pra cá. Eu tava com o label desativado por causa da outra hora lá. Eu posso ter esquecido o item pra trás. Tá, o Darkling ainda tá vivo. Então, pera, 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 pera. Pra cá, ô, eu. Tá, eu quero esse cara morto. Como é que tá meu Darkling? Vai aguentar. Merrick, você vai ter que se arriscar. Marry que você vai ter que se arriscar. Vamos lá Merrick, vamos lá Merrick Não deu Eu não podia deixar ele morrer Ae, boa Merrick Só um Merrick consegue tancar Agora, deixa eu ver Eu acho que tinha um dois desse aqui Acho que tinha um dois, então vou tomar cuidado Pega isso aqui Exatamente, tinha um dois Eu tenho que atrair eles Um por um E ainda tenho que posicionar o Cruduque E a galera toda de uma vez Acho que deu bom, acho que deu bom Esses robôs aqui Perforator Mano, são muito roubados O dano deles sem área É um bagulho fora de noção Se eu conseguir tomar esse lado aqui Depois eu tenho um caminho seguro pra ir pra lá Porém, pra tomar esse lado Eu preciso destruir esse outro robô E aí Merrick Vamos Obrigado Por que só o Darkling tá atacando? Ô bando de idiota E aí depois eu xingo o Merrick Mano O Merrick foi o único Que veio fazer o que tinha que fazer Beleza Beleza, Cruduque Aqui é seguro pra gente É Tá Consegui dominar mais um ponto Da fortaleza dos goblins Agora eu trago todo mundo pra cá Flare inclusa O Cruduque espera uns segundinhos Temos muitos robôs pela frente Ó, tem Aquilo ali parece uma plataforma móvel E tem Dois robôs Será que eu consigo? Não, tá longe Eu acho que Nossa Eu vou acertar uma bombinha lá Seria lindo Não, tá por muito pouco Mas tá longe Tá, deixa eu controlar essa área aqui Que não vai ser tão difícil Cruduque Se joga, amigo Eu tô falando que essa área não vai ser tão difícil A chance dela pegar e se provar extremamente difícil É alta Então o que eu vou fazer Vou salvar Bora, galera Merrick Olha esse demônio Como eu disse A chance dessa área se provar muito difícil Era altíssima Calma Nossa E eu vim pra essa área Sem o Darkly Pera Pera Tá Tá O Glower Avançou Eu disse que a chance dessa área ser a mais difícil Ia ser Possível Nossa Agora eu consegui uma boa reação em cadeia Esse Shocker Velho Eu vou precisar que a Phaedra e o Glower derrubem ele Porque eu acho que eles têm alcance Eu vou deixar o One Gem Com essa Com essa Coisa ativada Porque eu acho que O alcance dessa magia é muito pequeno Pra eu deixar ele travado Tudo bem que você não precisava ter ido até aí, né? Tá O Shocker Correu E aí nisso Eu já tenho que redirecionar o Glower E a Phaedra E novamente acabei com as poções do Cruduk Agora o Glower e a Phaedra Voltam Não, espera Não, espera Caiu, né? Caiu Realmente acabaram as poções Não tem muito o que fazer Pronto Tive que colocar dois Healers de uma vez Dava pra fazer isso aqui Gastando bilhões a menos em recursos Nossa, eles estão parados Ainda bem Dava pra fazer isso aqui Gastando bilhões a menos em recursos Mas eu não tive essa capacidade Mas o importante é que eu consegui fazer Então agora Vamos dominar a plataforma Como eles ainda não saíram de lá Eu vou usar uma tática diferente Agora Pega tudo que está no chão Já vamos sumonar o Furok Aí aqui eu já vou sumonar esse bicho Vão ser duas jogadas de uma certa precisão aqui O que mais? Tá, já que o Darkling foi Isso me dá um pouco de vantagem Deixa eu arrumar isso aqui Deixa eu trazer o Glower pra cá E deixa eu trazer o Andiemo pra cá O Kroadook fica aqui por enquanto Aí agora o que vai acontecer? Provavelmente Os summons vão ignorar É, deu mais Foi mais fácil do que eu imaginei na real A partir do momento que os summons ignoraram eles Tipo, ficou fácil Pela primeira vez Aí agora é só eu matei esse cara aqui Pela Agora que eu vi o Merrick Tá indo pra uma direção Completamente distinta do que ele tem que ir Tá, eu não esperava esse 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 Shocker Mas deu bom Deu bom Ainda assim Não foi tão problemático Como o Darkling já tava aqui Deu pra controlar Mano, isso aqui é praticamente um Matrix Daqui a pouco aparecem os outros robôs aqui Tentando dominar o mundo O negócio tá difícil Aqui atrás Não vai aparecer mais ninguém Né, por favor Eu, né Explode o trem ali atrás Só por explodir Tá, e aquele lá é só cenário Deixe-me dar uma olhada agora aqui Acho que tá de boa Bom, como eu dominei esse pedaço Na hora que tem um anel sobrando no chão Eu já vou parar por aqui, mano O bagulho tá muito difícil Depois eu decido pra quem vai esse anel Esses Goblins não são brincadeiras São robôs Às vezes vai ganhar a revolução das máquinas, velho É uma fortaleza mecânica subterrânea No meio do pântano Eu tô passando trabalho pra chegar nela Eu acho que ia ser um jogo místico Na verdade não está sendo tanto assim Mas aos pouquinhos eu tô avançando Com muita dificuldade Aos trancos e barrancos Eu imagino que eu tô quase completando Essa fortaleza Goblin E assim depois eu volto pro pântano Pra ficar perdido, né Mas, galera Por hoje a gente fica por aqui, ó Não deixa de se inscrever no canal Gostou do vídeo? Clica no joinha Deixa o comentário aí embaixo Falando o que você tá achando Eu tô sempre de olho nisso Tem um sininho aí também Você marca o sininho E recebe notificação Sempre que eu ia entrar no vídeo Sempre que eu ia lançar conteúdo novo Marca ele É isso aí, gente Obrigado Até a próxima